Vamos para Minas Gerais, Matheus? Vamos, como é um pãozinho de queijo? Vamos para Minas Gerais porque, olha, o torcedor do Galo terminou o sábado com os nervos à flor da pele, Matheus. Haja calmante para a torcida do Galo. Haja coração. Foi doido. Na primeira partida aí também, né, da decisão do Campeonato Mineiro, tem o jogo eletrizante, maluco, pênalti perdido, golaço e gol no último lance. Tinha que ser dele, né? Dele. Hulk esmaga e decide e joga muito. O Atlético Mineiro acabou vencendo o América Mineiro por 3x2. O Atlético começa o jogo, né, faz 2x0, toma um empate, perde um pênalti com o Hulk e aí ele vai lá e resolve. É, eu acho, Matheus, que, assim, levando em conta o que já jogou na pré-libertadores, o que vem jogando no Mineiro e o que o Hulk tem apresentado, o que o Hulk está apresentando, eu acredito que o Atlético Mineiro está se, está começando a pegar forma para chegar perto do que fez em 2021. É, acredito que o time deu uma melhorada, ainda não está no seu 100%, e é isso que me faz acreditar que o time ainda pode crescer. Eu acho que esse time do Galo ainda pode melhorar, ainda pode jogar mais do que está jogando, mas, assim, não está jogando mal. Só está deixando o torcedor meio maluco, né? O torcedor está passando um pouco mal, você que é torcedor do Galo, se você estiver assistindo a gente, dê aí o seu relato sobre a sua situação cardíaca, porque, realmente, não é o primeiro jogo que o Hulk decide nos acréscimos, né, nessa temporada, já tiveram outros jogos. Na pré-libertadores, ele, junto do Paulinho, que também, para mim, é um cara que vai dar muito trabalho aí para todo mundo, que está evoluindo, que está encontrando o seu futebol. Eu acho que são os dois caras desse time aí, e que os dois, assim, não acredito que jogue o que jogou em 2021, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mas vai estar lá em cima brigando forte. O que você acha? Acho que vale destacar, né, que o Atlético Mineiro teve os reforços de Edenilson, Patrick, Paulinho, Pedrinho, é um time muito bem reforçado, acho que a dupla Hulk e Paulinho deu liga no primeiro instante. O Paulinho é o segundo atacante que abre os espaços para o Hulk, ele casa perfeitamente para o estilo de jogo do Hulk. E o Paulinho, no VPN, não se brincar, a sua melhor temporada no futebol. E vale lembrar também que ele tem apenas 22 anos, né, a gente já tratava ele como jogador descartado, um jogador que flopou na Europa, então acho que a gente tem que ter um pouco mais cuidado na hora de falar quem deu certo, quem não deu certo. Nessa temporada, Paulinho tem 14 jogos, 10 como titular, 5 gols, não, 6 gols e 5 assistências. É a líder em assistências do time e é a temporada com mais gols e mais assistências na carreira, ou seja, em apenas 14 jogos nessa temporada, ele já está fazendo essa temporada, mas como melhor passador e como melhor goleador. Muito engraçado porque eu assisti os jogos da pré-libertadores do Galo, pude assistir os 4 jogos, né, e de volta contra o cara bobo, e de volta contra o milionários, né, foi isso. E, cara, é muito doido ver como um procura o outro, como um sabe ler... Me lembra um pouco o Gabigol e Bruno Henrique, em 2019. Segue ler a movimentação do outro, como um... Os dois se procuram e eu acho que essa é uma dupla aí que vai se destacar, que tem plenas condições de dar a esse time do Galo uma base ali, uma cara, né, acho que o Hulk estava muito sozinho, antes você tinha o Mátio, antes você tinha ali... O Vargas, que hora ou outra jogava bem. Mas esses jogadores não estão... E o Hulk, que estava ali, na minha visão, sobrando, né, nesse time, acabou encontrando um parceiro que joga ali próximo dele, que faz ele jogar o que ele realmente sabe. E quando você tem um jogador que instinga, que aciona um jogador como o Hulk toda hora, isso melhora o time automaticamente. O Hulk ontem que alcançou uma marca histórica. Ele virou o segundo maior artilheiro do Atlético Mineiro no século XXI. São 127 jogos e 76 golzinhos para o nosso Hulk. Mas o que a gente precisa destacar é que o Hulk já tinha perdido um pênalti na semifinal, se não tem nem nada. Ele também perdeu na Libertadores ano passado. Então, esses pênaltis decisivos aí para o Hulk, que está dando a perna do homem é grande, mas está dando uma tremida. Acho que chegou a hora de mudar o cobrador. É, eu acho que o Hulk esmaga, mas às vezes ele dá umas derrapadas aí. Mas, assim, é aquilo. O Hulk chegou nesse nível aí de idolatria lá no Atlético justamente por causa disso. Perde um pênalti antes do apito final, vai lá e arruma um outro gol. Agora uma dúvida séria, Matheus. No gol do Benítez. O Benítez fez um golaço de muito longe, né? A bola pegou um efeito lá. Você acha que foi ou não a falha do goleiro? Com certeza. Muita falha. Acho que a bola deu muita curva, é verdade. Mas não existe aquele pulo ali que o Everson deu. A bola deu sim muita curva, verdade. Mas ela foi no meio do gol. Foi um ótimo chute, mas foi no meio do gol. Benítez, que é um grandíssimo jogador, né? Se não fossem as lesões aí que atrapalharam a carreira dele, ele ter ido muito mais longe do que foi. Mas naquele gol ali, o Everson, bola no meio do gol, não dá pra você sofrer. Acho que falha sim do goleirão do Atlético Mineiro. Bom, apesar do resultado, o América jogou bem ali, né? Deu... Poderia ter vencido a partida. Eu vi alguns lances do jogo. O América que fez um bom campeonato mineiro até o momento, né? Um time aí, comandado pelo Mancini, que deu trabalho pros rivais. Sobrou diante dos outros adversários do estadual. Ainda tá vivo, né? Um gol de diferença aí. Não seria uma loucura imaginar o América, por tudo que já jogou. Acho que é um time que, dentro das suas limitações, tá até acima do que eu imaginava que poderia apresentar. Acho que tá principalmente ali... Esse jogo é complicado pra lá, porque tomou três gols e tal, mas que tem uma questão defensiva ali bem definida, né? Tem jogadores aí, como o Aloysio, que retornou. Acho que assim, não vejo óbvio, por todos os elementos que a gente destacou aqui, até pelo elenco, pelo entrosamento, pelo time, eu acho que o Atlético é franco favorito e deve ficar com o título, mas não seria, não me surpreenderia o Coelho ficar com esse título, Matheus. A América Mineiro fez um bom campeonato brasileiro no passado. A América Mineiro vem de grandes temporadas já, surpreendendo a todos. Todo ano eles pintam como a América Mineiro, como um time ganhável, mas cada ano que passa ele vem mostrando que é o contrário. Mas acredito que ainda assim, o time do Atlético Mineiro, acho que hoje é a terceira força do Brasil, então ainda acho que dá o galo, acho que dá uns 2x1 na final. É, também vai ser mais ou menos por aí, Matheus, tô contigo.